E aí rapaziada, Caçada Gamer, hein? Com quem? Das pessoas, doido! Só que na verdade quem vai fazer Caçada Gamer hoje não sou eu, é o Diego, hein? Hoje eu tô com o Diego Chat Games e o Diego Chat quem? Diego Trap Diego Chat Trap Bom, mas antes a gente vai passar o dia todo aqui juntos, né? A gente vai jogar a Tekking, com grande confronto, hein? Já faz tempo já que a gente tá um ameaçando o outro de dar uma porrada no Tekking E vai ser hoje, né, Diegão? Vai tomar um pau, Paz, é poucas O que você vai fazer hoje? Fala aí Hoje, ó, o que eu vim fazer no CEDU, né, Paz? Primeiro Vim ver o CEDU, né, Paz? Mão saudade do maluco, até me emociona assim, entendeu? Cara, meu parceiro, é pra ser, a galera vê a gente, tipo, zoando, conversando A galera me imagina o tanto que a gente tem de afeto um pelo outro de amizade, tá ligado? E é isso, eu vim mesmo passar o dia com ele, a gente vai jogar um pouco, a gente vai sair pra comer agora Vamos passar em algum lugar pra comer alguma coisa, não sei se eu vou comer ele, as pessoas, não sei Mas a gente vai passar o dia junto E o vídeo no canal dele vai ser top demais, então aguardem aí que o BADOVC, ó, das pessoas Vai ser da hora, hoje a gente vai fazer um contra no Tekking of Fighters Direto do fliperama, não vai ser online não, lá nos esqueminhas lá, vai ser no fliperama raiz E ele vai fazer uns vídeos no canal dele também, mostrando minha coleção, a gente tendo um bate-papo lá, beleza? Então acompanha os dois vídeos aí no canal, tá? Nos canais Se não for inscrito também no Diego Chat, se inscreva, aproveita aí, tá? Canal bom também, que sempre tem o conteúdo que eu trago aqui, vocês vão adorar o canal deles lá O canal dele, eu falei deles, mas você não tem não, né? Eu sou estagiário Eu sou estagiário É o jovem aprendiz É o jovem aprendiz de Youtube, aí é fogo, hein? Caramba, Diego, tu tá indo pra onde? Não sei, eu não sei onde eu tô, você tem que me falar, não tem que ir pra mim Você tem que ir reto aqui, ó, e a gente vai lá no restaurante, nós vamos comer agora, gente E aí, o que você achou da viagem? É muito longa? Não, aqui não, de boa até eu achei É que você veio de carro, você viesse de hoje, de busão, você tava lascado, você ia chegar às 5 horas da tarde Deu uma hora de viagem, de carro Paguei 2 pedágio, pai É Você mora no meio, foi 2 pedágio Eu moro aonde? No meio do nada, né? No meio das pessoas, no meio de sua peste, mano Mas aí, mano, aqui, ó, pra você ver, cara, eu sofro, cara, qualquer coisa Ah, tem que ir não sei aonde, tem um evento não sei aonde Mano, é 3 horas e meia de viagem Se o Sedu sentiu vontade de tomar café, filho, ele tem que andar 3 horas pra tomar café É Não, pra você ver, cara, ó, os mercados, você viu os mercados lá embaixo, é um longe pra caralho É, então, aqui em cima não tem mercado não, é só lá embaixo mesmo Mas o lugar bem assim, é bem tranquilo, família mesmo Eu fui parado ali na entrada, né, o cara perguntou pra onde eu ia, eu falei, bro, tá na casa do Sedu, cara, o Sedu, sério, pode, 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 pode Ó, tem umas coisas aí, mas tem lá embaixo, lá, é da hora também Vamos no melhor, pai, se eu vim pra Itacoa pra comer no melhor lugar Mas aqui não tem, não é só no shopping Olha aí, ó, que prata abençoado, hein Vamos comer tudo, né, digão Não, é pimborino, meu filho, pimborino, pimborino, só pimborino e sal Aí, rapaziada, agora a gente vai fazer uma filmagem ali na feira do rolo de Itacoacetuba, hein, se liga só, hein A maior feira de Itacoacetuba A maior feira do rolo de Itacoacetuba, hein, vamos lá Vamos lá Tem muita coisa, mano Nossa Pô, a parafusadeira é bom, hein Olha a parafusadeira E eu uso pra caramba Ela é 220 ou 220 reais isso aqui? 220 reais Nossa Tá com a Barcelona, bizarra Porra, muito louco, mano Caixinha de som Vamos mostrar aqui essa Caixinha de som Caixinha de som? Do Barcelona Do Barcelona, cara Tô, tô Da hora esse bagulho Tá quanto? Essa daí não fez o teste dela ainda Ah, não tem teste ainda, né Vem feira do rolo mesmo, Pedro No estado, no estado, então É É Beleza Ayao Game, game, bro Valeu, bro Valeu, bro Qual prender eu entendi? Quanto tá se pegando aqui, gente? A quanto? 100 reais Você tinha falado 10 reais, né Eu entendi isso também 100, quanto? Dá quanto? Isso aí Tá 20 10 10 10 É Tá ligeiro já, hein Quer colocar aqui? Não, o flash tá zoado Tá, tá 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 quanto esse daí? Sim O flash tá ruim, o flash tem dele aqui Vamos mostrar, ó É 100 reais, só o videogame sem controle, ô, amigo? Essa parte tá ganhada, ó Isso aqui ele risca o CD todinho, ó É Ele tá com problema com o negócio, aí tem que trocar essa parte aqui Entendi Acabou, acabou Acabou a feira Acabou a feira Acabou a feira Galera, chegando em casa aqui agora, o Diego ele vai fazer aí uma caçada aqui nas minhas Coisas, tá Ele já se interessou por um item já Agora ele veio me trazer uma aqui Que a gente fez um rolinho, né? Um rolinho e uma venda, né? Foi Metade do pagamento foi isso aqui, né Diego? Não, não foi metade, né? Saiu que eu quase brinco isso aqui, né? Porque os controles não eram pra mim, lembra? Era pra um cliente meu Eu meio que repassei a venda pro Sedu E pra ele não sair tão no Preju, mano Porque ele teria que, entre aspas, fazer fiado Eu falei, ah, vou dar o jogo pra ele Que foi o código Verônica de Prejuza original E muita gente pediu aí nesse jogo aí Eu falei, não, é do Sedu, par Original, hein? O joguinho aqui, ó Com a de Verônica É... E eu também vou mostrar pra vocês aqui, ó Como é que ficou mais ou menos o quarto, tá? Mostra lá, que louco Como que eu mostrei no meu vídeo Não, mas é mais ou menos, ó E aqui, ó A fonte Wi-Fi, tá, gente? Aí, ó A fonte Wi-Fi que muita gente tava perguntando lá do PC Se eu tinha montado lá, fechado o PC Ainda não fechei, tá bom, gente? Tá aqui, ó Tô esperando aí só chegar a fonte Que o FRP É... Um rapaz que tem lan house lá no Rio Ele doou aí pro canal, tá? E vai tá assim, ó A minha coleção, tá? E se você quiser ver os detalhes, gente É só acessar aí o vídeo do Diego, beleza? Tá aí o meu setup Aí, rapaziada Já vai pra coleção já, hein? Vai pra coleção aqui já Deixar aqui por enquanto Depois do almoço aí O Diegão quer usar o banheiro Mas não tem descarga, cara Tem que usar o balde, ó A moda antiga, hein? A moda antiga, Rui, tá ligado? Eu sou um tipo de cara que eu não posso comer fora, tá ligado? Eu tenho um problema Depois que eu perei a vesícula O meu intestino ficou liso, entendeu? Eu comeu e já desceu o automático Então eu vou ali, né? Soltar aquelas pessoas Cortar o rabo das pessoas E é nóis Aí, ó Cagado a raiz, hein? É louco, cabelo Caçado no banheiro do segundo Com balde e tudo Caçado nas pessoas Com licença, gente Boa sorte aí, Diego Valeu O Diego pediu pra testar aí, ó Reconhecimento de campo, né, Diego? Falou, deixa eu testar aí os controles Trouxe ele aqui, ó Essa daqui é a minha antiga loja, gente Quando tinha loja aqui no bairro, tá? Aí eu fechei por causa de assaltos Aí aqui tem Agora aqui é garagem E estoque do meu pai Que vende umas ração Ainda sobrou coisa aqui, né? Tem bastante prejuízo de caçada aqui Eu coloco aqui embaixo E aqui fica os fliperamas, né? Tá ali os dois fliperamas que eu tinha ganhado E esses dois aqui que já era da minha coleção Esse aqui foi o que fez parte aí da minha infância, tá? Esse aqui é um fliperama lendário, cara Eu joguei quando eu era moleque Quando eu era adolescente eu joguei nele Olha só a praga aí de cupim, ó Fogo, né, mano? O Diego ali tá testando ali Tô tomando coro Ixi, se tá tomando coro pra esse aí Imagina pra mim, então Meu monitor aí, ó Do meu PC, né? Que era do meu PC Aqui fica mais o estoque aí de algumas coisas Ó, o combate vai funcionar assim, ó A gente vai jogar 3, né? Na 98 Melhor de 3, tá? E depois o melhor de 3, na 2002 Tá bom? A gente vai jogar aí e vai fazer, né? Essa... Esse negócio entre 98 e 2002 aí Pra não ter desculpa, né? Ah, eu jogo 98, ah, eu jogo 2002 Então vamos jogar logo nas duas, né, Diego? Vamos aí? Vamos aí, amor Começou, hein, família? Aqui o combate Cadê o placar? Tá, aqui, ó Você vai marcar então o placar aí, né? Ah, então volta Não, deixa, deixa Que fio é bom Que fio é bom Esse é o do 2, né? Mano, sem certeza Volta aí, pega o outro, porra Não, que fio é bom, pai Filou em olho e... Blue Mario, suave Cadê a canega? Aqui, ó Vamos lá Volta 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 É o melhor de 3 Melhor de 3, cara Que fio é bom Melhor de 400,00 Mano, eu não marco não. O pão é sendo, você tá vendo que eu pegava lá. Aí eu não marco não. Não, ainda não marco não, é por ficha. Agora, agora, foi pegar o braço merda. Mano! Tá comendo, tá comendo. Eu tô com medo, tô jogando com medo. Ah, perdi! Mano, eu jogo assim, aí eu fico aqui, assim. Ah, nada, eu tô muito erros. É doer, pô, não pode jogar. Você não. Você vai querer bater. Marca, marca aí, marca, marca um aí. Chato, chato. Você é doer chato, hein? O Chris é chato, mano. O Chris tá pra cá. É doer chato, mano. Ah, mano, eu esquivei, pô. Tem uma esquivei, mano. Vai muito rápido. Esquivei, né? Esquivei, parceiro. A esquiva tinha que pegar ali, mano. Marca pra ele. Marca pra ele. Mais um. Mais um aí. E na esquiva tinha que pegar essas duas ali. Sem maldade. Você vai sentir diferença agora com esse mundo. Será, mano? Vai ver. Parece que eu tava perdendo. Mano, é meu último, mano. Pelo amor de Deus, mano. Que maldade. Ah, aí que é meu pé, gente. O cara, na hora de cair, eu não vou citar o sombra. O cara nunca viu isso, mano. Foi 3x10, mas vamos mais um aí. Vamos mais um, porque as pessoas que você falou. Tirou, mano. Descopia do teu outro. Tirou a parede, né? Descopia pela parede. Caramba, eu não percei, mano. Não, ganhou. Pode? Aí, galera, final aí. Nossa, o placar arcaico aí. A gente vai continuar... Eu tomei um pau, família. Sabe o seguinte, o cara tá treinando todo dia. Não tem... Não tem o que fazer. Eu tô jogando online lá, mas é diferente o esquema do online pra cá, ó. Mas mesmo assim, cara, eu ainda não desaprendi, não. Mas se o Diego treinar, ele vai arregaçar. Vou treinar, eu vou treinar e vou voltar. Se o Diego treinar, ele vai ficar um ótimo oponente, hein? Aí, rapaziada, a caçada do Diego Chet aqui em casa aí, ó. Vocês vão ver lá no canal dele agora, hein? Esse daí foi o meu dia aí com o Diego Chet e o Diego Treppe, beleza? A galera veio passear aí. E deixa o like aí no vídeo aí e se inscreve no canal do Diego, beleza? Quer falar alguma coisa aí, Diego? Agradecer aí o Cedu a oportunidade que ele deixou pra mim e tá jogando aí na casa dele. Vim conhecer, dar um rolê, certo? Ele tá ligado. Ele é meu parceiro desde quando a gente começou o canal aí. E é isso. Tamo juntão. Fim com Deus aí, família. Ó, e a gente tava jogando online aqui, ó. A galera aí do... Que tá no ao vivo aí tá vendo aqui, ó. O finalzinho do vídeo. A gente jogando online e ele testando aqui, ó. Jogar nesse controle remendado aqui, ó. Que aqui é diferente, cara. Jogar online aqui é ferrível. Mas no fliperama ele sentiu o terror já, hein? Não sentiu o terror. Matheus aí, ó. Joga direto comigo. Valeu, rapaziada. É nóis.